E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation Mais um jogo grátis em FPS ao Splitgate, vamos lá? Não tô lembrado não Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então pessoal, tamo aqui na página da Playstation Store Felicidade Então vamos lá, o jogo é Splitgate, é beta hein, avaliação beta né O jogo já tá liberado né, pra você testar né E definitivamente ele vai tá dia 27 né, desse mês Definitivo pra você, gratuito né É um jogo de tiro FPS, muito bacana e tem um adendo hein Ó, palavras difíceis Porra Ele tem portal, é um FPS com portal né Você vai detonar seu inimigo e vai entrar pelo portal e detonar já o próximo É mentira É um jogo muito bacana hein Vamos lá já adicionar aqui a biblioteca Ok, é, já adicionou a biblioteca né Vamos também jogar esse jogo, ver como que é a hype dele, beleza? Eu sou o cara homem É, compras no jogo opcional, jogo online necessário, 10 jogadores em rede Não é muito É isso aí Mas já dá pra matar uma pancada Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Splitter Gate É um jogo de tiro gratuito para jogar De ação multi jogadores Que implementa o uso de portais pelos jogadores Esse, esse feat de tiro Quê? Eu acho que é isso Aprimora o gênero com a sua mecânica de portais e traz um combate diversificado e ambicioso Invocando memórias demais reverenciadas no jogo de tiro dos últimos Fantana, acaba com ela Ai Duas décadas, Splitter Gate traz o jeito clássico e familiar de combate corpo a corpo Enquanto adiciona um twist único E GM descreve Splitter Gate como uma mistura de Halo e Portal Que merda hein Nem que mesmo, Portal Já avisei que vai dar merda isso Bacana hein O jogo tá gratuito E você pode estar jogando desde já Né É demo É demo É demo Mas é beta né Esse beta tá gratuito Entendi Esse demo, esse beta Esse beta tá show né E dia 27 vai ser definitivo O jogo tá gratuito pra vocês, beleza? Ai fica a dica do mais um jogo Não acho Mais um jogo gratuito Beleza? Se gostou do vídeo dá joinha Compartilha Se inscreve no canal É nóis Alan Fui Playstation E aí E aí E aí E aí E aí E aí